E hoje, para você que gosta muito de selfie e precisa de uma iluminaçãozinha para o seu celular, eu vou te dar três opções para te ajudar a escolher. Se você caiu de paraquedas aqui, aqui no canal eu falo de fotografia. Principalmente para quem não é fotógrafo, fotografia de celular e outras dicas simples para você fazer fotos melhores sem precisar de muito equipamento ou gastar muito dinheiro. Se você é novo, não esquece de se inscrever. E no meu Instagram você consegue ver as minhas fotos, o bastidores de algumas das minhas imagens, receitas de edição para você e também mais algumas dicas direto no Instagram Stories. O link para me seguir está na descrição desse vídeo. Um dos maiores dramas aqui no canal que eu recebo dia sim, dia também, é o famoso Lu, o meu celular não tem flash frontal ou o flash não é muito bom, eu preciso de uma iluminação para fazer as minhas selfies e eu não sei o que escolher. Isso é muito, muito frequente. Eu tenho três aparelhinhos, pequenas luzesinhas, luzesinhas é estranho, pequenos flashes para celular. Então eu vou te mostrar esses três e como eles funcionam para te ajudar a escolher. O primeiro é esse ring light que eu já mostrei aqui no canal e fiz um vídeo só sobre ele. Vou deixar o link na descrição se você quiser comprar. E ele é muito bacana. Ele tem três intensidades de luz e ele encaixa em qualquer aparelho. Vocês conseguem ver aí uma selfie terrível, eu já estava até de pijama, mas tudo bem. E uma foto do bonequinho para vocês verem como a luz funciona. O bom dessa luz é que ela pega bastante o fundo. Como ela tem muito LED, muita coisa, você consegue uma luz que realmente vai preencher o ambiente e não apenas pegar você só de frente e deixar o resto escuro. Se esse é o tipo de iluminação que você quer, esse ring light é muito legal. E claro, como eles são todos independentes do celular, eles não precisam estar conectados para funcionar, isso é muito bom que você pode colocar em cima de uma mesa e fazer outro lugar para fazer uma jogada de luz e tudo mais. Segundo, eu também mostrei aqui no canal que é aquela luzinha que vem naquele kit de lentes da Topal, eu vou deixar o link no card para você ver, que também funciona de forma independente. Ele também tem três velocidades, três intensidades de luz na verdade, assim como eu te mostrei anteriormente. E ele pode funcionar independente, como eu já mostrei para vocês, ou assim, encaixado na lente, porque aí você encaixa ele no seu celular. Funciona também tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. É só você enganchar no seu aparelho e está pronto para funcionar e ligar. A iluminação desse é bem parecida com a anterior, tá? Ele é uma versão um pouco menor desse primeiro ring light que eu mostrei para vocês. E a diferença é que para encaixar, você tem que encaixar com a lente. Ele não tem só o encaixe separado, apenas da luz no seu aparelho. Aí tem duas opções. Ou você vai encaixar ele numa lente e usar uma lente, ou você vai usar ele independente do seu aparelho, separadinho num outro lugar. Ou vai ter alguém segurando para você e tudo mais, né? Aí é outra questão. Mas a iluminação dos dois é bastante parecida, preenche o ambiente. Então, se você quer uma luz que pegue mais atrás e que não seja tão direta, talvez isso seja para você também. O link também está na descrição do vídeo. O último, que eu já mostrei aqui no canal também, mas infelizmente saiu de linha, é o Loli Flash da Asus. Como ele saiu de linha, eu vou deixar o link de um muito parecido, de um substituto para você aqui embaixo na descrição. O legal é que ele vem com três capinhas de gel para você alterar o tipo de luz, alterar a cor da sua luz. Vem uma transparente, que é meio branquinha, vem uma azul e vem uma rosa. Ela vai suavizar a luz e dar outros efeitos. Assim como as duas anteriores, ela também tem três intensidades de luz. E aí você pode usar também de duas maneiras. Ou solta, como os outros a gente já tem usado, ou na entrada P2 do seu celular. Aí você tem um pequeno problema, que alguns telefones agora, a entrada P2 embaixo, e isso deixa um pouquinho mais difícil. Fica mais complicadinho na hora de você tirar uma selfie, porque o telefone tem que ficar de cabeça para baixo. É um pouco mais complicado, mas você consegue usar também da mesma maneira. Você está vendo aí com o gel, isso muda um pouquinho a luz. Eu, inclusive, já mostrei isso aqui, tem um vídeo só sobre ele, que eu vou deixar no card para você. E aí também duas imagens com essa luz, para você ver a diferença. Como você vê, principalmente na selfie, a luz é mais direta, ela não pega o ambiente inteiro. Ela pega eu, e o resto fica mais escuro. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do que você quer. Muitas vezes eu uso essa luz, porque eu quero uma luz direta. Principalmente nas fotos dos toys, eu quero uma luz que não pegue tanto atrás, que fique mais escuro atrás. Até porque ela tem menos LED. São só dois LEDs, os outros são vários LEDs, então isso também influencia. Depende do que você precisa. Ah, eu quero uma que pegue só eu, que eu fique iluminado, e meio que esqueça o resto do ambiente. Então, esse que tem só dois LEDs, talvez seja um pouco melhor para você. Não, eu quero uma luz que pegue mais coisas, com mais LEDs e mais clara. Então, uma das outras opções é melhor para você. Eu uso as três. Depende do que eu preciso na hora. Ah, eu quero uma iluminação assim, assim, assado. Então, eu pego aquela ali. Às vezes, não estou usando nem com o celular, estou usando com câmera, mas eu não quero pegar uma lâmpada enorme, um tripé, e preciso só de uma luzinha. Eu vou lá e uso. As três funcionam muito bem. Tem link para as três na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me conta. Se você tira muita selfie, se você precisava de uma luz dessas, qual você escolheu, qual você gosta mais. A gente se vê amanhã. Tchau.